Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, aqui quem você fala é a sirene e hoje, conforme prometido, vou mostrar a minha rotina noturna. Gente, não se assustem com tantos produtos que eu uso, mas eu uso tudo isso mesmo todos os dias, tá? Eu acho que pra mim faz muita diferença, principalmente na limpeza da pele, é bem importante. Eu não vou mostrar passo a passo aqui a limpeza, porque eu já tenho um vídeo mostrando a limpeza de pele que eu faço, eu só vou mostrar os produtos que eu uso, tá? E depois aplicando os tratamentos, ok? Então, deixa eu começar mostrando. A primeira coisa que eu faço, né, no final do dia é retirar a maquiagem, né? Quase sempre eu estou maquiada, é difícil o dia que eu não estou maquiada, então a primeira coisa que eu faço é retirar a maquiagem. Eu normalmente começo retirando a maquiagem com um lencinho de remover maquiagem, no momento eu estou usando esse aqui da Olay, tá? Mas o meu favorito é esse aqui, eu já mostrei, ele acabou, eu preciso comprar. Mas como eu tenho alguns backups aí, eu comecei a usar esse outro aqui da Olay e gostei bastante, porque ele não me irrita a pele, muitos lencinhos irritam a minha pele por causa do ácido que eu uso, né? Então, eu não posso usar qualquer lencinho que contém álcool, etc. Então, esses são os que eu estou usando agora. E, em seguida, eu uso o meu óleo de coco, já mostrei pra vocês aqui no canal também, né? Eu boto aqui nesse potinho o óleo de coco. Então, o que eu faço? Eu pego um pouquinho do óleo de coco, esquento ele na mão, né, pra ele derreter assim, e retiro a maquiagem do olho. É assim que eu retiro a maquiagem e a prova d'água também, tá? Que ele retira bem. E aí, passo o lencinho novamente, né, pra tirar aquele excesso, e aí depois eu vou pro chuveiro. Normalmente, é no chuveiro que eu faço os próximos passos, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Eu uso o shampoo de bebê pra lavar o rosto, tirar qualquer resíduo de máscara, de lápis de olho. Às vezes tem umas maquiagens bem difíceis de tirar, né, gente? Então, esse passo pra mim também é super importante, tá? Eu tô usando esse baby shampoo aqui, que é uma marca genérica, mas que ele não tem parabéns, ele não tem alguns ingredientes que são ruins pra gente, que o shampoo de bebê da Johnson tem, tá? Mas eu também uso o outro, então agora eu tô usando esse. Em seguida, o que eu faço? Eu lavo o meu rosto com a minha Clarisonic, tá? Eu também não vou mostrar aqui o lavando o rosto com a Clarisonic, porque, como eu já falei, tem um vídeo mostrando como eu faço, tá? A minha é a mais simples que tem. Ela não dá aquele apito pra trocar de lugar, então eu vou, eu mesma, vou calculando, né, quanto tempo que eu fico em cada lado do rosto pra poder lavar. E outra coisa bem importante, gente, aliás, duas coisas bem importantes, tá? Primeira, pele madura, não dá pra gente ficar, né, fazendo tanta fricção nela, porque acho que fica flasta. Eu tenho muita teoria a respeito disso e eu acredito. Então, eu uso essa escovinha aqui, tem vários tipos pra comprar, ela tem que ser trocada de 3, 4 meses, mais ou menos eu troco a escovinha, tá? Então, essa escovinha aqui é pra pele sensível ou ultra sensível, ela é muito macia, super macia, tá? Então, ela, o que que ela faz? Ela, ela, ela tem aquele, o movimento que ela faz ajuda a limpar os poros, tá? Então, eu acho que ela faz muita diferença. A segunda coisa que é importante você saber em relação à Clarissone é que essa escovinha, se não secar, ela pode criar bactérias aqui, tá? Muita gente não gosta por causa disso. Pode até te dar mais espinha e deixar tua pele horrível se você não cuidar como fazer. Como que eu faço? Eu deixo ela de pé, tem um lugarzinho no banheiro, onde eu deixo ela de pé pra ela poder secar, tá? Perto de um lugar que tem a ventilação, então ela ser bem sequinha, não tem como criar nenhuma bactéria aqui. Agora, se ela ficar molhada, se eu deixar ela deitadinha assim, ó, ela vai ficar molhada aqui, não vai secar e vai criar bactérias que vai danificar teu rosto, amiga, vai ficar horrível. Então, é bem importante ter esse cuidado com a Clarissone. Os sabonetes que eu uso junto com a Clarissone, que no momento eu tô usando esses dois, né? Eu alterno, tem alguns que eu gosto, mas no momento eu tô usando esses dois. Um deles é esse aqui, da Lancome, tá? E eu já uso esse sabonete da Lancome já faz bastante tempo, tá? É um mousse, ele faz bastante espuma, ele deixa um pouco a pele ressecada depois, né? Aí eu comprei esse aqui pra testar, tô gostando bastante, que é com esse da La Roche, tá? Ele é livre de sabão, livre de sulfato, ele tem ceramidas, ele tem niacinamide, ele tem ácido hialurônico e ele tem prebióticos termo water. Então, é assim, gostei da propaganda dele, tô gostando dos resultados também, tá? Acho que é bem bom. É isso que eu tô usando agora pra lavar o rosto, tá? Depois que eu fiz essa limpeza do rosto, ainda, gente, eu faço mais um passo que é importante. Nem sempre eu faço esse passo, a maioria das vezes eu faço, às vezes eu esqueço, às vezes eu tô muito correndo, eu não faço. Mas eu acho bem importante, pra mim faz muita diferença, é passar um tônico, né? Eu pego um algodãozinho, coloco um pouquinho de tônico e passo no rosto e tiro um restinho que tiver ali de sujeira, de maquiagem. Ele já sai naquele algodãozinho, então eu me sinto bem mais limpinha quando eu faço esse passo, tá? Então eu uso alguns produtos diferentes, como o tônico. Um dos meus favoritos, esses dois são os favoritos por motivos diferentes, tá? Eu vejo quando a minha pele tá pedindo um pouquinho de mais hidratação, eu uso esse aqui, porque ele, além de ajudar na limpeza, a tonificar, ele é um pouco hidratante também. Agora, quando a minha pele não tá precisando de tanta hidratação, eu uso esse daqui, que é uma aguinha micelar, né? Ela é super simples, esse aqui é super baratinho, aí eu acho que eu devo ter pago uns 4 dólares. Não tem perfume, não tem químicos pesados. O nome já diz tudo, é simple o nome desse água micelar, tá? Cleansing Water, Micelar Water, assim que chama aqui, tá bom? Depois desse passo, eu vou imediatamente pro produto que eu acho que vai fazer mais efeito, que eu acho que é o principal pra minha pele. Como eu já falei em outros vídeos, o que eu uso, né, já tô usando há bastante tempo e é assim, é um dos itens que eu não vou deixar de usar, é o ácido retinóico, tá? Esse aqui é o que eu tô usando no momento, tá? Eu comprei isso aqui numa viagem lá do México, porque lá no México não precisa de receita, aqui nos Estados Unidos precisa de receita pra comprar esse ácido retinóico aqui, tá, gente? Então quando acabar eu vou ter que ir a um dermatologista pra pegar uma receita, mas esse produto aqui eu uso da seguinte maneira, eu não uso todos os dias. Se eu usar todos os dias, a minha pele fica horrível, fica toda descamada, fica horrível, irritada demais. Então a maneira que eu achei de usar é um dia sim, um dia não, tá? Às vezes, cada dois dias, não consigo usar todo dia esse produto. Já usei, olha, mais a metade do vidro, mais do tubo, mas a minha pele não se acostumou ainda, tá? A irritação não passou ainda, então eu continuo usando um dia sim, um dia não. Tem gente que com o passar do tempo, a pele acostuma e a pessoa acaba podendo usar todos os dias. Isso não aconteceu comigo, tá, gente? O retinar, na verdade, é a tretinoína ou retinol. Vocês, né, tem que fazer o research de vocês aí. Eu tenho um vídeo sobre ativos, né, aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Então o dia que eu não passo esse retinol aqui, eu passo um hidratante com retinol, que você consegue comprar em qualquer farmácia, que é o meu favorito, assim, da vida. É muito bom, é esse daqui, da Nitrogena, tá? Ele tem retinol 0,01. Então aquele que eu mostrei pra vocês antes, né, esse aqui que é com receita, 0,05. Então esse aqui é bem mais fraco, né, mas eu uso esse nos dias que eu não uso esse, entendeu? Porque ele hidrata, mas ele escolhi um pouco ainda, tá bom? E tá funcionando bem pra mim dessa maneira, tá? E depois que eu uso, né, esses produtos, eu aplico também esse serum da Olay, tá? Esse serum, eu acho que ele ajuda a amenizar um pouco o efeito da esfoliação, tá? É um serum peptides, niacinamide, ele tem vários antioxidantes. E eu acho que a minha pele fica super macia quando eu uso esse serum. Então, como vocês podem ver, eu uso bem ele, eu uso todos os dias. E o serum, gente, quando eu passo no rosto, eu já aproveito e passo na área, no redor dos olhos também e no pescoço, tá? No pescoço, eu tô usando, eu gosto de usar um produto de tratamento no pescoço também. Eu tentei usar esse da Nitrogena no pescoço, mas não deu certo, meu pescoço ficou super irritado, tá? Então, quer dizer, esse produto, ele funciona assim, ele é, tem esse ácido que esfolia. Então, no meu pescoço, não funcionou direito. Então, eu tô procurando usar outros produtos de tratamento no pescoço que não contenham tantos esfoliantes. Então, esse aqui tá acabando já, depois eu vou fazer a review pra vocês. Mas é o Cicatricure, tá? Eu usei ele todo praticamente no pescoço. Eu acho assim, ele hidrata bem, mas eu não vi nenhuma diferença, tal. Nossa, que maravilha que é esse produto. Também, graças a Deus, meu pescoço não tem, né? De repente é porque eu tô usando isso, não sei, mas eu não vejo tantas rugas, pelo menos por enquanto, no meu pescoço. Mas eu gosto de passar sempre um tratamento à noite e pela manhã, como eu mostrei no vídeo de rotina de manhã, eu passo também filtro solar no pescoço, tá? A gente não pode esquecer. Ah, esse produto aqui, o Cicatricure, eu também, além de usar no pescoço, tudo que eu uso no pescoço, eu uso na palma da mão também, né? São duas áreas que a gente tem que cuidar muito, não adianta ter o rosto lindo, sem rugas, mas aqui a mão toda enrugada, né, gente? Não tem como. Aí, na área dos olhos, além de passar o cero, né, que eu mostrei pra vocês, eu tô usando no momento esse da CeraVe, esse creminho de olhos, tá? Então, é esse que eu uso à noite, no momento, já usei vários, eu vou alternando, assim, não tem uma marca que eu sou nossa. Esse é o meu favorito, antes eu tava usando o Cicatricure, acabou, aí eu tinha esse, esse aqui também já tá quase acabando, tá? Mas eu gosto dele, eu acho que hidrata bem a área dos olhos. Eu prefiro, pra ser mais honesta, o da Cicatricure, que ele fica mais molhadinho, parece que fica mais hidratado. Esse aqui penetra rapidinho. Esse daqui, na verdade, eu acho que ele é mais pra usar antes da maquiagem, porque você passa ele, ele some, assim, sabe? E aquele da Cicatricure que eu tava usando antes, ele fica bem molhadinho, assim, entendeu? Então, eu acho que à noite é até melhor. Eu quero comprar, depois que acabar esse aqui, eu quero comprar aquele, porque eu já tenho outro pra usar durante o dia. E mais um produto que eu queria mostrar pra vocês, que eu uso quando eu tenho espinha, graças a Deus não tenho tido muito, desde que eu limpe bem a minha pele, tome bastante água e me alimente bem, bastante, né, frutas, verduras, bastante oxigênio, né, eu alimente as minhas células com bastante oxigênio. Eu não tenho problema de espinha mais, graças a Deus. Mas quando eu tenho, o meu dermatologista receitou esse produto aqui, que teve uma época que eu tava com espinha, né? E eu acho que ele funciona bem, tá, gente? Esse aqui, nos Estados Unidos, tem que comprar com receita. Não sei no Brasil se vocês conseguem achar esse ativo, tá? Então é isso, esses são os produtos que eu uso pra a minha, né, rotina à noite, né, de cuidados com a pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar o canal, pra gente fazer o canal ficar cada vez mais forte. Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho de sempre. Fique com Deus, ok? Tchau! Tchau!